Vou ensinar vocês a narrar seus vídeos. Para você fazer isso, você clica nesse microfonezinho aqui, ó. Aqui, ó. Esse santo microfone, ó. Isso aqui. Aí, vamos lá. E aqui, ó, você regula o som da sua voz. Por exemplo, eu vou botar aqui no final. Aqui no final. Desculpa que eu baixei a voz aqui no Camtasia. Aí, quando você quiser fazer uma narração, você clica aqui em iniciar a narração. Isso eu vou fazer agora porque eu tirei a imagem. Iniciar a narração. Aí você clica em iniciar a narração. Que saudade desse console, fazer a sua narração. E clica em parar a narração. Quando você terminar a sua narração. Muito bem. Agora, espera que vai vir um negócio aqui, perguntando se você quer ou não quer salvar. Se você quiser acrescentar essa narração ao vídeo, eu recomendo que vocês criem uma pasta chamada narração. Eu, por exemplo, eu não criei porque eu não faço narração para o Movie Maker. Vem. Vem tá no canal, eu vou saber. Vem. 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 Obrigado.